Na minha casa Já limpei bem o terreiro Pra dançar na minha casa Não precisa ter dinheiro Só quero muito respeito Senhoras e cavaleiros Pro baile não esfriar Tem viola e champoneiro Na minha casa Vai ter baile de barraca Tem churrasquinho de frango Também de carne de vaca Se a casa estiver chovendo O convite nós sustenta A barraca está bem feita O encerradão aguenta Mesmo embaixo de chuva Esse baile nós esquenta Não precisa vir armado Que armado lá não entra Na minha casa Vai ter baile de barraca Tem churrasquinho de frango Também de carne de vaca Vai vir caminhão lotado Tem mozinhas e senhoras Muita gente vem a pé Mas não vão perder a hora E quem vier a cavalo Deixa o cavalo lá fora Pra dançar faça o favor De tirar o bar de espora Na minha casa Vai ter baile de barraca Tem churrasquinho de frango Também de carne de vaca Na minha casa Vai ter baile de barraca Tem churrasquinho de frango Também de carne de vaca Na minha casa Vai ter baile de barraca Tem churrasquinho de frango Também de carne de vaca Na minha casa Vai ter baile de barraca Tem churrasquinho de frango Também de carne de vaca